Ouça com atenção Eu tinha uma arma, ele veio pra cima de mim e eu atirei A chave pra resolver este crime Você precisa parar de falar Pode estar nessa ligação, vinda de dentro das grades Ele sabia que as ligações eram gravadas e era muito cuidadoso com as coisas que dizia Ninguém vai conseguir me achar, ninguém vai me achar Chamadas Criminosas, no YD E assista também no Discovery Plus E assista também no Brasil